Pode escrever Pode escrever A nossa sorte vai virar Você vai ver Até as estrelas vão alinhar Sabe do que? Eu sinto a chama me guiar Tá quieto pra ver As direções a navegar As direções a navegar Diz pra mim Chegaremos lá, enfim Eu digo sim Vamos junto Pra ver Leve o tempo que levar Sobe do que? Tua voz maior chamar Eu tento esquecer Desafio Música